Uma família do município de 3 de maio inovou contando histórias de um jeito muito criativo. Eles aproveitaram esse período de quarentena para fazer um teatro, envolvendo todas as gerações da família nos personagens. Conheça agora uma nova versão da Chapeuzinho Vermelho. Olá pessoal, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu aqui nas bandas de manchinha. Filha, filha vem cá, vem cá filha. Oi mãe, tu me chamou? Sim, eu estava pensando, tu podia ir lá na vovó levar umas coisas boas para ela, uns doces, umas comidas. Ela está doente, não pode sair de casa. Tu leva? Não, eu levo sim, eu vou gostar de ver a avó. E a avó vai ficar muito feliz com isso. As bolachas também, mãe? Sim, umas bolachas, umas frutas. Cuidado da avó, ela nem pode sair. Daí alguém tem que levar umas comidas para ela. Assim está bom? Ou mais? Bota mais uma. A avó gosta de bolacha pintada, né? Gosta muito. Assim está bom, mãe? Está bom assim. E as bananas, ela também vai gostar? Sim, ela gosta, ela sempre come banana quando ela tem. Minha avó vai ficar feliz que ela vai ganhar um monte de coisa. Olha, aí tu diz para ela que outro dia tu vai levar de novo, tá? Tá. Tem que sempre pensar nas pessoas que quando estão doentes para ajudar. Tá. Então você leva isso para a avó. É, né? Agora tem o coronavírus, né? Mãe, ela nem pode sair. É verdade, eu estava me lembrando disso. Mas tu vai, sabe, eu vou te explicar. Tu vai bem certinho. Não passa naquele caminho no meio do mato. Tá. Naquele outro caminho tu passa. E tu não conversa com nenhum estranho. Tá. E tu vai rapidinho. Não fica molando na rua, tá? Tá. Tá bom? Tá. Então tchau, filho. Tchau, mãe. Te cuida. Dá um abraço para a vovó. Tá. Tchau, mãe. Tchau. Tchau. E vai naquele caminho, filho, que eu te expliquei, tá? Tchau, mãe. Tchau. 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 Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovó, filhinha A mãe disse Que eu não era para ir pelo caminho do mato Mas se eu for pelo caminho do mato Eu vou chegar antes na vovó Ela vai ficar tão feliz É Eu não vou pelo caminho, que a mãe falou Ela nem vai saber Eu vou por ali, eu vou pelo caminho do mato Tem um lobo aqui no mato Tem um lobo aqui no mato Tem um lobo O lobo, ele é mansinho Que lobo mais bonito O quê? É para eu seguir o caminho do mato? Você viu a minha cesta, lobo? Eu estou levando a cesta para a vovó A vovó está doente E eu vou levar doces para ela Sim Eu vou chegar mais rápido pelo caminho do mato Sério? A mamãe não precisa saber, né? Ai, lobo Que bom que você me deu essa ideia Eu vou pelo caminho do mato Mas eu não posso desobedecer a minha mãe Esse lobo é mansinho E se tiver um lobo perigoso Não Eu não vou deixar a minha mãe triste Eu não vou por esse caminho Esse lobo aqui era mansinho Quando eu estava carpindo Eu achei uma guria Eu vi que esse lobo Enganou a guria Para poder eu chegar primeiro Na casa da avó Meu, que linda essa flor Agora todos os dias Você estava na cama Nem vi essa flor Que lindo O que que é isso? O lobo Ai, o lobo Cadê o lobo? O que que eu faço agora? Tem um lobo lá fora O que que eu vou fazer? Onde é que eu vou me esconder? Que ele não me acha? Ele vai me pegar Ele vai me comer Ai, eu vou no rompeiro Lá, ele não vai me encontrar Ai, que perigo Vovó Vovó Eu cheguei Eu trouxe doce Eu trouxe bolacha Eu trouxe banana A mãe fez um pão delicioso Vovó Vovó Acho que ela está dormindo Vovó Vovózinha Vovó Vovó Por que que essas orelhas Estão grandes, vovó? É para te escutar melhor Nelitinha Vovó Por que que esse nariz Estão grande, vovó? É para te cheirar menor Melhor, nenitinha A vovó está diferente Vovó E esses olhos Estão grandes, vovó? É para te escutar melhor Melhor, nenitinha Vovó E essa boca Estão grande É para te escutar Aaaaaaah Gota só Que gritaria Quem gritaria Será que o lobo pegou A menina A chapeuzinho vermelho Ainda bem Que naquele dia Passava um caçador lá perto Que perigo Que gritaria é essa? O que que está acontecendo? Vocês precisam de ajuda? É um lobo Onde é que está o lobo? Ele entrou Ele estava na cama da vovó O lobo Ele era grande Ele era brabo E agora Então eu vou atrás dele Tá Vai Ai vovó Ainda bem que chegou esse caçador E o caçador Foi lá Salvou a avó e a neta E o que se sabe É que nunca Você sabe que O lobo fugiu E nunca mais voltou Para as bandas de manchinha E tchau Então tá Essa foi minha história Que eu vi E tomara que não aconteça Uma história igual a essa Tchau